E olha, vamos atualizar os números do coronavírus. O Brasil registra 20.285.067 casos de coronavírus e 566.896 mortes. Só nas últimas 24 horas foram 1.148 óbitos e 39.982 novos casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, 19.151.021 pessoas já se recuperaram da Covid-19 aqui no nosso país.